Música Saúdo a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo Irmãos, povo brasileiro, hoje o programa é dedicado aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul É importante o que nós vamos revelar para o Brasil Como pode parar essas chuvas, os rios voltarem à normalidade Tremou de terra como teve ontem e não existia E ainda mais, voltar a prosperidade nas terras, nos negócios O Deus que nós servimos é o mesmo Do passado, de ontem E eu trago a palavra que está em Jeremias no capítulo 33 É uma das frases dos versículos mais Admirado e reconhecido do povo de Deus no mundo inteiro Quando Deus disse a Jeremias Fala para o povo E Deus está dizendo agora Pastor Aldir Fernando Fala para o povo gaúcho Clama a mim Clama a mim E eu te responderei E anunciarei Coisas grandes Que jamais Imaginaste Ou estava esperando Quem quer coisa grande de Deus Quem quer coisa grande de Deus Levante as mãos Meus irmãos Quando essas chuvas começaram a cair Que disseram Não, as chuvas vão alcançar O limite máximo Superar cheia de 1941 E todo mundo começou a só falar Em ajuda Governador Presidente da república Os governantes A sociedade Os empresários Eu assisti mais de 50 horas De jornalismo E não vi uma vez só Alguém falar O nome de Deus As chuvas É Deus que manda As correntezas É o Deus Que manda Tudo vem de Deus A natureza Pertence a Deus Cego como estou Mas quando eu imagino Os rios Descendo Os companheiros Da imprensa Colega jornalista Dizendo Há uma tromba d'água O rio está descendo forte E eu vejo Nos meus olhos Da fé Jesus de braços abertos Eu não vejo Helicóptero Eu não vejo Navios maiores Da marinha Eu vejo Maior do que tudo Jesus de braços abertos E Deus dizendo Clama a mim Gaúchos Clama a mim Eu responderei Mandando o vento A chuva Parar Só falta isso As pessoas Estão falando Em filas Para almoço As pessoas Perderam tudo Deus está vendo Deus está vendo Que perderam Todos seus bens Propriedades Lavouras Tudo que estava Tudo que estava Viu E está vendo Mas ele está dizendo Agora Fala Fala Pastor Aldir Fernando O que eu falei Para Jeremias No capítulo 33 No capítulo 33 Clama a mim E te responderei E anunciarei Coisas grandes Que tu nem imagina Ele está dizendo Agora Que se o povo Os gaúchos Olharem para o céu Agora E clamar A Deus Ele vai fazer O mesmo Que fez Com o mar vermelho Vai se abrir Para dar Uma nova terra Prometida Novas coisas Grandes Quem tinha Uma casinha pequena Vai ter uma mansão Quem tinha Uma propriedade Pequena Ela vai voltar Para as suas mãos Eu creio Na promessa De Deus Eu creio Na promessa De Deus Clama a mim Gaúchos Está dizendo Deus Clama a Deus Agora Clama 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 Como é clamar É se humilhar Quando o meu povo Que conhece Pelo meu nome Se humilhar Está faltando isso Para a humanidade Se humilhar Eu me levantarei Deus disse A Salomão Se o meu povo Que me conhece Chamar pelo meu nome Eu o virei Me levantarei Irei Curar A todos Deus está dizendo Agora Meus irmãos Gaúchos Deus está dizendo Agora Deus está falando Agora Ei Oh glória Jesus Que momento Maravilhoso É saber Que Deus Mesmo Sem aqueles O procurarem O buscarem Clamarem Ele está dizendo Ainda Que anuncia Manda eles Me Clamar Clamar A mim Não é Clamar A Lula Não é Clamar Ao outro Ao próximo Não é Clamar A Deus Ele disse Aquele que me Clamar Eu responderei Ele quer Responder Aos gaúchos Ele quer Responder A todos E anunciar Coisas Grandes Se você Está dizendo Vai ter um Recomeço Vai ter um Recomeço Grande De vitória Desde que Esta vitória Venha através Das mãos De Deus Eu creio Vocês conhecem Que Jonas Desobedeceu A Deus E tentava Fugir Num barco Os donos Do barco Pegaram Jogaram Ele Dentro Do mar Ele foi Engolido Por um Grande peixe Três Dias Na barriga Daquele Peixe E a Palavra De Deus Diz Que no Capítulo 2 De Jonas Diz Eu Estava Há Três Dias Dentro Daquela Barriga Daquela Baleia Orei Clamei A Deus E ele Me Oviu E Deus Pegou Mandou Aquele Animal Aquela Baleia Fazer A volta E Cuspe Ele Na beira Da praia Em Nínive Todos Conhecem Essa passagem Eu Eu quero Eu quero Te dizer Agora Aos Gaúchos Que meu Deus Leve Essa Palavra Até Eles Deus Ouviu Clamou De Jonas Deus Deus Tudo 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 O Controle De Deus O Homem Pode Até Fazer A meteorologia Dizendo Que vai Chover Daqui Dois Dias Mas Quem Estará Mandando A chuva Daqui Dois Dias É Deus Não É A meteorologia Mande Ela Desviar Mande Ela Dizer Que não Vai Chover Deus Deu A inteligência Para Que o Homem Testemunhasse A sua Obra Hoje Se Falar Em Meteorologia Hoje Se Falar Na Ciência Dos Engenheiros Ei Que Conhece A Força Das Águas Deus Deu A Inteligência Para Eles Testemunharem Vocês Têm Conhecimento Vocês Anunciam Na Televisão E No Rádio Vai Chover Durante Uma Semana Mas Quem Manda A Chuva Sou Eu Ei Pare A chuva Que Deus Vai Mandar Estava Cessando Estava Tudo Melhorando Há Quatro Dias Pessoas Já Tinham Lavado Suas Casas Mas Ninguém Estava Clamando A Deus Eu Não Vi Nenhum Movimento Religioso De Nenhuma Denominação Onde Estão Os Pastores Bispos Padres Onde Onde Estão As Religiões Para A Clamar A Deus Junto Com O Povo Ei E De repente Tudo Estava Achando Que Iria Voltar A Normalidade Quando De Repente De Repente Veio O Sinal Vai Começar Tudo De Novo Vai Chover E O Que Vem Agora É Pior E Ninguém Disse Vamos Clamar A Deus Vamos Botar Os Nossos Joelhos No Chão O Rosto No Chão E Pedir A Deus Deus Tem Misericórdia De Nós Nós Erramos Nós Te Pedimos Perdão Pelos Nossos Erros Deus Nós Queremos Testemunhar Que Tu Pode Parar Essas Chuvas Essas Enchentes Está Compreendendo? Meu irmão Eita Deus De Resposta Deus Está Pedindo Apenas Clama A Mim E Eu Te Responderei E Anunciarei Que Farei Coisas Grandes Eu Creio Eu Imagino Na Minha Cegueira Casas Pequenas Casas Grandes De Dois Pisos Quem Tinha Casa De Dois Pisos Primeiro Segundo Andar Vai Ter Palácio Quem Tinha Casa Pequena Vai Ter Mansão Porque O Deus Que Eu Sirvo E Que Pede Se Você Anuncia Clamar A Ele Ele Vai Te Atender Mas Se Você Ficar Esperando Perdão Do Governo Nas Suas Dívidas Perdão Do Governo Para 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 Liberar Dinheiro Apenas Confiar No Próprio Homem Maldito É o Homem Que Confia No Homem Confiar Em Deus Clamar A Deus Sobre Todas As Coisas E Eita Meu Pai Que Alegria Meu Pai É Estar Na Tua Presença Que Alegria É Saber Meu Pai Que Tu Podes Fazer Tudo Tu Podes Sim Mas Eu Quero Aqui Nesse Momento Dizer Ao Povo De Deus Aqueles Que Estão Nos Acom Agora Ei Que Esse Deus Maravilhoso Ele Está Dizendo Agora Clama Clamar Clamar Do Modo Que Você Possa Você Pode Estar Molhado Você Pode Estar Encharcado Clama Em Silêncio Clama Gritando Clama Chorando Clama Deus Ele Vai Te Responder Parando Todas Essas Chuvas Mas Se Ficar Na Mão Do Pecador Daquele Que Diz Eu Vou Distribuir Dinheiro Eu Vou Fazer Manções Eu Vou Fazer Casas Porque Eu Posso Eu Vou Fazer Bique Eu Vou Fazer Ponte Deus Derruba Deus Derruba Eu Não estou Dizendo Que Deus Está Se Vingando De Ninguém Deus Está Mostrando Apenas Que O Poder É Dele Quem Manda Na Água É Ele Quem Manda No Universo É Ele Quem Manda Na Chuva É Ele Dia Para Desviar As Nuvens Para Desviar Os Ventos Para Parar Acalmar As Águas Clama A Mim E Te Responderei Anunciarei Coisas Grandes Que Tu Nem Imaginas Jeremias 33 Meus Irmãos Eu Quero Aqui Dizer A Você Eu Estou Neste Dia Muito Feliz Porque Eu Estou Trazendo Uma Palavra De Confiança De Deus Uma Palavra De Amor De Deus Claro Que Nós Sentimos A Dor Daqueles Que Perderam Seus Parentes Seus Entes Queridos A Dor Daqueles Que Trabalharam A Vida Inteira De Uma Hora Para Outra Um Dilúvio Veio E Acabou Com Tudo Certa Vez Jesus Ia Passando E Tinha Dois Cegos Como Eu Na Praça Eles Conversando E Aí Os Discípulos Disseram Um Discípulo Perguntou Jesus Aqueles Dois Ali Por que Eles Estão Cegos Eles Pecaram Ou Foram Seus Pais Que Pecaram Aí Jesus Diz Não Eles Estão Cegos Agora Porque Eu Vou Passar Por Este Lugar Agora E Vou Curá-los Foi Para Testemunhar O Poder Dele Ei Muitas Pessoas Que Passaram Pelo Meio Do Caminho De Jesus Com Lepra Cegueira Aleijado Com Espírito Maligno E Jesus Expulsou Foi Para Que Através De Jesus O Nome De Deus Fosse Reconhecido E Glorificado Pelo Homem Amém Então Essas Chuvas Essas Enchentes É Para Que O Homem Saiba Que O Deus Que Nós Servimos E Ele Nos Serve Hoje É O Mesmo Deus Que Você Amanhã Vai Testemunhar Eu Clamei Ao Senhor Nós Clamamos Ao Senhor E As Chuvas Pararam E O Sol Brilhou E A Terra Surgiram Novas Plantas Novas Cidades Novas Casas Creia Meu Irmão Creia No Poder De Deus Creia Que Tudo Isso Está Acontecendo Para Que O Filho De Deus Para Que Aquele Que Clama A Jesus Cristo Possa Ver A Promessa Cumprida Em Deus Está Compreendendo Está Me Entendendo Quando Jesus Diz Nem Aqueles Gaúchos Atuais Pecaram E Nem Os Cílios Dos Gaúchos Pecaram O Que Está Acontecendo É Para Que Haja Testemunho De Que Deus Tem O Poder De Tudo É O Deus Que Manda Chuva É O Deus Que Para Chuva É O Deus Que Manda Seca É O Deus Que Para A Seca Amém Que momento Glorioso É Saber Que Hoje Mesmo Essa Palavra Vai Ser Alcançada A Milhares De Gaúchos Para Onde Vocês Estiverem Vocês Clamarem A Deus Clama A Mim Que Responderei Anunciarei E Mostrarei Coisas Que Vocês Nem Imaginam Coisas Grandes Firmes Deus Diz Anunciarei Coisas Firmes Quer dizer Que Jamais Água Nenhuma Vai Rolar Para Lá Ei Não Foi O Demônio Que Ele Não Tem O Poder Sobre A Natureza Que Mandou Chuvas Sem Parar Rios Correndo Fora Do Limite Rios De 11 Metros Com 30 Metros De Altura Ei Não Tudo Está Acontecendo Com a Permissão De Deus E Não Odeie Deus Não Não Murmure Contra Deus Clame A Deus E Ele Vai Te Responder E Você Vai Ter Tudo De Novo A Sua Vida Já Está Aí Para Testemunhar Que Deus É Grande Deus É Grande Deus Quem Sou Eu Para Estar Aqui Trazendo Uma Palavra Dessa Deus Colocou No Meu Coração Não Tem Papel Aqui Essa Bíblia Apenas Para Mostrar Que Eu Amo Bíblia Hoje Ela Serve Para Que Eu Sinta O Cheiro De Deus E Deus Quer O Cheiro Da Tua Boca Gaúchos Deus Está Com as Narinas E Os Ouvidos Atentos Para Ouvir O Teu Clamor O Nosso Clamor E Nós Brasileiros Que Não Moramos Lá Também Podemos Sim Clamar A Deus Como Nós Temos Seitos Diariamente Eu Sei Que Você Também Senhor Ajuda Aqueles Nossos Irmãos Mas Ele Está Dizendo Vocês Gaúchos Que Estão No Centro Do Furacão Do Terremoto E Das Chuvas Clame A Deus Clame A Deus Os Revoltosos Não Terão Anúncio De Deus De Coisas Boas Mas Aqueles Que Buscarem O Senhor Com Toda Fé Com Toda Esperança Encontrarão Aquele Que Me Busca Me Encontrará E Farei Maravilhas Aquelas Cidades Voltarão A Brilhar O Sol Da Tarde O Sol Da Manhã Que Deus Vai Fazer Com Que As Lojas As Botiques Tudo Volte Você Volte A Andar Circular Com Seu Carro Novo Creia Meu Irmão Creia Que Você Vai Estar Circulando De Carros Novos As Suas Propriedades Os Bezerros Berrando Você Tirando Leite Produzindo O Arroz Sendo A Maior Produção De Novo Porque O Deus Que Serve Está Dizendo Clama A Mim Te Responderei E Anunciarei E Tudo Voltará A Normalidade Eita Meu Pai Eita Meu Pai Eu Quero Dizer A Todos Que A Palavra De Deus Hoje Ela Pode Ser Grande Ou Pode Ser Pequena O Importante Nesse Momento Meu Irmão É Que Você Entenda Que Nenhuma Folha A Gente Aprendeu Isso Desde Pequenininho Até O Alan Sempre Diz Nenhuma Folha Cai Da Árvore Sem A Permissão De Deus Está Lá O Juazeiro A Mangueira E As Folhas De As Folhas De Permitiu Tudo 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 É Dele Tudo É Dele Quem Morreu E Quem Morre No Mundo Rico Deixa A fortuna Para Quem Para O Outro E o Outro Vai Deixar Para O Outro Vai Terminar Tudo Como É Hoje Nas Mãos De Deus Ele É O Dono De Tudo Nós Não Temos Nada Tudo É De Deus E Se Você Diz Que O Que Você Tem É De Deus Vai Virar Ouro Mais Ainda E Vai Dobrar Porque Aquilo Que É Seu E De Deus Cresce Aquilo Que É Seu E De Deus Cresce Amém Agora Se Você Tem Alguma Coisa E Você Divide Com O Diabo O Diabo Vai Tomar Tudo Ele Vai Continuar De Bem No Inferno E Você Na Sepultura Sem Nada Mas Aquele Que Diz O Que Eu Tenho É Meu E De Deus O Que Eu Tenho É De Deus E Ele Me Deu Para Que Eu Seja Mordomo Para Que Eu Tome Conta Amém Que Deus Possa Abençoar A Todos Eu Quero Aqui Fazer Algumas Saudações Ao Pastor Manuel Rocha Lá em Santana Ipanema Com a sua Igreja Ali Na Praça É Perto Da Ausac Vai Lá Na Igreja Do Pastor Manuel Rocha Emanuel Rocha Deus Tá Crescendo Aquele Ministério Ao Irmão Jamerson Ao Irmão Advogado Roberto Guimarães A Ginaldo Neide Toda Rian Toda Família Que A Gente Possa Entender Deus É Grande Deus É Grande Deus É Grande Todo Poder Vem Dele Tudo Que Acontece Na Terra A Terra Foi Ele Que Criou E Quando Ele Vê Que O Indivíduo Não Presta E Quando Ele Quer Ele Arranca Ele Daqui E Bota Sete Palmos E Diz Vá Para Caixa Prega É Os Que Nascem Têm O Poder De Deus Que Morrem Também Têm O Poder De Deus Mas Aqueles Que Crêem Jesus Cristo Como Seu Salvador Não Morre Eu Mesmo Não Vou Morrer Talvez Eu Fique Mais Velho Que Matusalém Esperando A volta De Jesus Matusalém Tinha 900 Anos 960 Anos Eu Vou Ter Posso Até Ter Mais Porque Quando Eu Descansar Fechar Os Olhos Vida Então Vou Esperar A Volta De Jesus Entendeu Ó Agora Quem Se Amanhã Você Morrer Se Aceitar Jesus Cristo Como Seu Salvador Você Não Vai Ressuscitar Na Volta Dele Você Não Vai Nem Escutar As Trombetas Talvez Até Escute Para Você Ver Os Outros Subindo E Você Ficando Você Testemunhar Que A Promessa De Jesus Se Cumpriu Mas Você Não Vai Você Vai Tem Aquela Energia De Arrebatamento E Não Vai Ter É Assim Olha Eu Desejaria Ficar Aqui Hoje Todo Tempo Que For Possível Mas Deus Me Dá A Palavra E Quando Ele Diz Tá Bom Pare Porque A Partir De Agora A Palavra É Sua Não Será Mais Minha Então Eu Tenho Maior Medo De Eu Errar Amado Deus Amado Pai Anjos Arcanjos Querubins Serafins Que Estiveram Hoje Aqui Jesus Obrigado Jesus Tua Benção Ao Espírito Santo Ao Anjo Da Guarda Que Nos Ajudou Neste Dia Que Esse Amor De Deus E a Graça Do Nosso Senhor Jesus Cristo E A Comunhão E As Doces Consolações Ele Espírito Santo Que Cuida De Nós Posso Abençoar Todos Posso Abençoar O Ministério As Cinco Coroas Que Deus Abençoe Poderosamente E Abençoe Meu Pai Cessa Aquelas Chuvas Ouve Agora O Clamor Dos Gaúchos Eles Vão Clamar A Ti Eu Tenho Certeza Disso Que Eles Vão Clamar E Buscar E Tu Vai Anunciar Coisas Grandes Para Eles Tua Promessa É Tempo E Eu Creio Nisso Fica Todos Com Deus A Paz Senhor